Veio a saudade Sentar-se junto de mim Falou-me com amizade Ninguém me falara assim Veio a saudade Com amor a se vir Falamos muito à vontade E só falamos de ti Que bom amor Que bom poder recordar Horas de encanto e de dor Voltar de novo A sonhar Que felicidade Agora que te perdi Tejo em mim A saudade Para poder Falar De ti Veio a saudade E agora que me deixaste Eu penso Se na verdade Não foste tu Que a mandaste Veio a saudade Mas seja lá Como for Meu amor Tem piedade Vem antes tu Meu amor Que felicidade Agora que me deixaste Agora que te perdi Ter junto a mim A saudade Para poder Falar De ti Inscreva-se Obrigado.